Acabei de chegar do rolê onde eu acusei, tá, bicho. Não é amor? Pra falar. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Cara, eu nunca vou deixar de postar vídeos pra ajudar quem tá começando a andar de skate. Todo dia tem alguém que decide aprender a andar de skate. E tem gente que ainda nem nasceu, e quando nascer, com certeza vai andar de skate. E os meus vídeos vão estar aqui, cara, no YouTube, pra ajudar essa galera que tá chegando. No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas do que fazer depois que você aprende o olho 180 de front. Se você não aprendeu ainda, você vai clicar aqui nesse link aqui, ou aqui na descrição, como mandar o olho de front 180 passo a passo. E eu vou falar a primeira é mais fácil, depois a segunda é mais fácil e a terceira é mais fácil. Porque tudo é fácil, depois que você aprendeu o olho 180. Então, o primeiro, cara, é você mandar esse olho de front descendo o meio fio, descendo a calçada. E a terceira é mais fácil e a terceira é mais fácil e a terceira é mais fácil. Não tem que tentar flip, heel flip, boneless. Não, boneless pode. Show it, pop show it, hard flip. Depois que você aprendeu o 180 de front, você tem que aperfeiçoá-lo. E a gente aperfeiçoa a manobra varando alguns obstáculos, utilizando essa manobra. Vamos ao segundo então, cara. O segundo, ele é um pouquinho mais difícil do que descer, mas ainda é mais fácil do que o terceiro, que eu vou te mostrar daqui a pouco. O segundo, cara, é você mandar um olho 180 de front e parar de ter stall no meio fio. O segundo, cara, é você mandar um olho e você mandar um olho. E esse você tem que vir aqui perpendicularmente, você vem do asfalto para o meio fio. Manda o 180 e cai de teio, cara. É muito legal isso. Se você nunca tentou, tá aí, cara. É só chance. O terceiro, que é o mais difícil dos três, eu vou explicar por que ele é o mais difícil, mas também para quem já não diz que é fácil. Isso aqui é para quem está começando. Se você começou agora, tem pouco tempo, já manda o 180. É para você esse vídeo. A terceira dica, que é a mais difícil, subir a calçada de 180. E aí Música Por que que é mais difícil? Porque aí você vai ter que mandar um olho e as rodas vão ter que passar a altura do meio fio, da calçada. Quando você desce é tranquilo, não tem que dar olho alto. Quando você manda o textal também, as rodas não vão ter que passar da altura do meio fio. Você pode mandar um olho bem arrastado assim, que é só o teio que tem que subir a altura do meio fio. Então também não é tão difícil. Agora, subir a calçada inteira, o olho tem que ser um pouco mais alto. Então esse é o terceiro desafio. Depois que você desceu a calçada de 180, conseguiu mandar um textal de 180, você vai subir a calçada de 180. Eu quero deixar você com mais um alimento para o pensamento. Flávio Gicovati, um médico psiquiatra, infelizmente faleceu em 2016, aos 73 anos. Escreveu vários livros e esse aqui chama-se Os Sentidos da Vida. E o que ele fala aqui, cara, é muito interessante, é ouro para a gente, principalmente para o tempo em que a gente está vivendo. Página 63. Em primeiro lugar, não podemos deixar de nos colocar de forma humilde diante da vida, pois qualquer tipo de arrogância se torna ridícula para um animal que não sabe sequer o quanto efetivamente é senhor dos seus próprios atos, ou se existe apenas para cumprir um destino que lhe foi traçado por forças superiores. Ou seja, a hipótese da existência de um criador, ainda que não possa ser provada, é muito interessante porque não nos permite nenhum tipo de prepotência, coisa que só serve para aumentar a já enorme tendência que temos para o exibicionismo e a vaidade. Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.